Olá pessoal, muito bem-vindos! Nesse vídeo eu vou dar mais uma dica do Cajá Manga Anão. Aqui está o meu pé de cajá, ele tem aproximadamente 60 centímetros de altura. Aqui está a minha cachorrinha, minha filha de quatro patas, a Lilica, sempre que eu estou gravando ela está por perto. Pois é gente, e agora muitas pessoas me perguntam por que o cajá amarela as folhas e cai. É o seguinte, aqui na região fez muito frio esse ano, o meu amarelou todas as folhas e caiu. Ficou só as frutas, igual vocês estão vendo. É normal. Aí quando esquenta, igual agora esquentou muito, ele já começou a brotar. Ó, aqui mais um brotinho. A gente produziu tanto, mais tanto, que eu tive que amarrar nessas madeiras aqui, porque os galhos estavam pesando muito, né? Aí marrei aqui. Aqui, esse aqui é um cacho imenso, está amarrado também. E aqui eu vou ter que amarrar, porque aqui ó, olha isso, que tanto. Gente, muitas pessoas me perguntam também, o adubo que eu uso. Eu uso o adubo de gado, o adubo de galinha e de porquinhos da índia que eu também tenho aqui em casa. E sobre molhar, quando está muito quente, eu molho duas vezes por semana. É na árvore adulta, igual está essa minha aqui, né? E quando é inverno, está frio, eu molho apenas uma vez. E estou tendo esse ótimo resultado. Bom, gente, essa foi as dicas de hoje. Eu espero ter ajudado alguém. E se gostou, deixa seu like. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.